Eu tenho que ser uma pessoa, e principalmente eu tenho dúvida. As mulheres cresceram, desculpa, cresceram muito e está crescendo muito no ápito das coisas do município. A jazeira vê hoje, a quantidade de mulheres hoje representando o nosso município. Hoje é que não existia, que eram os homens que estavam dominando tudo, e hoje as mulheres estão crescendo. E é a coisa, Marcela, mais importante do crescimento e do desenvolvimento da cidade. Muito obrigado por ter uma gestão cada vez melhor. Encerrando essa solenidade rápida, aqui no passo da Secretaria da Educação, vamos ouvir o prefeito Zé Aldemir, que vai oficialmente dar posse a todos os secretários.